A validade da merenda está vencida A casa própria é casa de brincadeira Aquele banco que eu poupei está quebrado Estão querendo tapar o sol com a peneira Eu vou gritar, se virar canoa funda Já dizia minha avó Quem muito abaixa mostra funda Eu vou gritar, se virar canoa funda Já dizia minha avó Quem muito abaixa mostra Tapa que descobre ali Tapa que descobre ali Tapa que descobre ali Tapa que descobre ali A gente vive sempre apertadinho Feito passarinho, preso na gaiola Andar na rua não tem segurança E se bobear Se vacilar a gente dança Tapa que descobre ali Tapa que descobre ali Tapa que descobre ali Tapa que descobre ali A validade da merenda está vencida A casa própria é casa de brincadeira Aquele banco que eu poupei está quebrado Estão querendo tapar o sol com a peneira Eu vou gritar, se virar canoa funda Já dizia minha avó Quem muito abaixa mostra funda Eu vou gritar, se virar canoa funda Já dizia minha avó Quem muito abaixa mostra Tapa que descobre ali Tapa que descobre ali Tapa que descobre ali Tapa que descobre ali A gente vive sempre apertadinho Feito passarinho, preso na gaiola Andar na rua não tem segurança E se bobear Se vacilar a gente dança Tapa que descobre ali 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 Amém.